Olá, sejam bem-vindos à aula número 2 do curso Desmonte de Rochas com Explosivo. Meu nome é Carlos Rennick, sou técnico em mineração, gestor ambiental e dono da marca Mineração de Cabo a Rabo. Nasci para mineração em 1954 e vou até onde Deus quiser me levar. Bom, na aula de hoje nós vamos falar especificamente sobre explosivos. Nós vimos na aula passada o histórico deles, um histórico até bastante resumido, né? Se a gente fosse entrar, aprofundar mais no histórico, seriam 3, 4, 5 aulas só falando sobre o histórico. Então eu fiz questão de resumir bastante, porque é uma parte que você precisa ter ideia das principais datas dos pontos de modificação e aí nós vamos continuar. Então vamos agora ao nosso curso, à nossa segunda aula. Explosivos são substâncias ou misturas em qualquer estado físico que quando submetido a um esforço térmico ou mecânico suficientemente forte, seja ele calor, atrito, impacto ou etc. Eles se transformam total ou parcialmente em gases em um intervalo de tempo muito curto, desprendendo uma considerável quantidade de calor. Então esse aí, essa seria a definição de explosivos, tá? Então o que é que é o ponto chave disso aí? Primeiro, pode ser qualquer tipo de substância, tá? Que se submetida a um grande esforço térmico ou mecânico, transformam-se total ou parcialmente em gases, tá? O principal aí, o que difere aí explosivo de outras coisas é o quê? É o intervalo de tempo muito curto e a grande quantidade de energia e calor e volume gasoso que é desprendido nesse curto espaço de tempo. Então, agora vamos entender aí o que é explosão, tá? Então, explosão é qualquer expansão violenta provocada, seja pela decomposição de material explosivo ou por alívio descontrolado de pressão, para fins industriais a explosão é particularmente denominada detonação, tá? Então quando a gente fala ali um alívio descontrolado de pressão, então isso aí, um exemplo disso seria uma garrafa dessas de oxigênio e quando quebra aquela válvula, aquilo ali faz um arregaço, tá? Sai da frente, sai da frente porque arregaça tudo aquele negócio. Agora, no nosso caso, nós estamos falando de explosão, tá? Nós vamos tratar por detonação, porque qual é o principal interesse nosso, né? Tratar sobre desmonte de rochas com explosivo e para isso nós vamos executar detonações. Tá? Então as propriedades principais dos explosivos, tá? São oito e dentre elas nós temos densidade, energia, balanço de oxigênio, velocidade e pressão, sensibilidade, diâmetro crítico, gases e resistência à água, tá? Nós vamos ver cada uma delas e a importância de cada uma delas, tá? Para o profissional que trabalha com explosivos, tá? Ele ter esse conhecimento e saber que se algum desses, dessas propriedades, estiver fora dos parâmetros, isso pode vir a causar um transtorno muito grande, tá? Então vamos lá. Densidade, a densidade, ela nada mais é do que massa por volume. Então vocês estão vendo aí ao lado, tem um exemplo até bastante ilustrativo, né? Da densidade de um material, então você tem uma bola no meio líquido lá, ela vai até o fundo, na outra figura dois até o meio e na outra ela boia. Então, ou seja, essas bolas aí não são as mesmas em cada líquido, né? E cada uma delas tem uma densidade diferente. Então, densidade é a relação entre a massa e o volume dessa massa medida em gramas por centímetro cúbico. É um fator determinante na escolha de explosivo a ser utilizado, tá? Principalmente se você trabalha com dois tipos, uma carga de fundo e uma carga de coluna. Então, isso aí é importantíssimo, importantíssimo. Nós vamos estar vendo mais à frente a importância da escolha de explosivos mais densos ou menos densos. em que isso pode afetar, o que que altera, tá? Então, guardem esse detalhe na mente, até aconselho a vocês, nesse curso aí, terem um caderninho ao lado aí com a caneta, fazendo algumas anotações, depois voltem o vídeo e tal. E esse detalhe, essa propriedade dos explosivos, ela é importantíssima, tá? Eu vou dar só um exemplo aqui. Imagina você com um explosivo com uma densidade 0,9 ou 0,85 gramas por centímetro cúbico num furo com água. Você não vai conseguir botar esse explosivo lá dentro. Nós vamos mais adiante, tá? Vendo com mais detalhes isso. Então, para detonações difíceis e que é necessária uma fina fragmentação, recomenda-se explosivos densos, tá? Explosivos com densidade inferior ou igual a 1, não devem ser utilizados em furos contendo água, porque eles vão boiar. Primeiro, você não vai conseguir colocá-lo no fundo do furo, tá? Existem algumas técnicas aí que você até consegue trabalhar com explosivo assim, mas isso já é mais voltado para a emulsão e uma forma de carregamento de baixo para cima. E nós vamos trabalhar isso aí no decorrer do nosso curso. Energia, energia, a finalidade da aplicação do explosivo e o desmonte é gerar trabalho útil, tá? Como rompimento da rocha, movimento e fragmentação da mesma. No passado, a energia do explosivo, ela era medida em função do percentual de nitrogliferina contido no mesmo. Então, hoje já não se trabalha com explosivos contendo nitrogliferina, tá? Isso aí vem melhorar bastante, mas grandemente aí o aspecto de segurança nas indústrias, porque a nitrogliferina é um produto extremamente sensível e os explosivos à base de nitrogliferina, tá? Além da sensibilidade, também causavam uma série de outros transtornos para as pessoas que o manuseavam, tá? Então, os explosivos modernos não possuem nitrogliferina na formulação, mas surge aí a necessidade de um novo padrão de comparação de energia. E este novo padrão, tá? Que é em relação, atualmente é feito em relação ao ANFO. Então, nós vamos ter a energia relativa por peso, tá? RWS ou Relative Weight Strength, é a energia disponível por peso de um explosivo X qualquer comparado com a energia disponível por igual peso de explosivo tomado como padrão. Então, como eu já disse, atualmente usa-se o ANFO como padrão, tá? Então, o que que é a RWS, ou a energia relativa por peso, tá? Ela é a energia total do explosivo dividido pela energia total do padrão, no caso ANFO. Energia relativa por peso, ou Relative Weight Strength, no inglês não é bom não, tá? Então, se me entenderam, eu vou falar em português aqui. Energia relativa por peso, ou RWS, que é a energia total do explosivo dividido pela energia total do padrão, tá? Onde a energia total do explosivo e a energia total do padrão são energias termoquímicas do explosivo X e do padrão, respectivamente, tá? Então, considerando o ANFO com a densidade de 0,85 grama por centímetro cúbico e energia termoquímica de 900 calorias por grama. Então, esse aí seria o padrão considerado. Nós temos aí a energia relativa por volume, tá? Energia relativa por volume, ela está ligada também o que? As densidades do explosivo e a densidade do padrão, tá? E, novamente, o ANFO é o padrão, considerando a densidade de 0,85 grama por centímetro cúbico e uma energia termoquímica de 900 calorias por grama, tá? Então, para se calcular, a energia relativa por volume, ou Relative Weight Strength, é a energia total do explosivo dividido pela energia total do padrão vezes a densidade do explosivo dividido pela densidade do padrão. E a energia relativa por volume é igual à energia relativa por peso vezes a densidade do explosivo dividido pela densidade do padrão. Resumindo, nessa aula, nós já iniciamos o conhecimento sobre as propriedades dos explosivos, tá? Na próxima aula, nós vamos dar continuidade, começando pelo balanço de oxigênio. Muito obrigado a você que nos acompanha. Aguardo vocês na próxima aula. Vamos lá! E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti